Oh, 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 oh Eu? Não vivo de fama Minha unica fama É ser monstro na cama Ahn, ahn, ahn Eu não vivo de fama, minha única fama é ser monstro na cama Eu não vivo de fama, minha única fama é ser monstro na cama Apelidado de monstrão, devorador de cadela, vou comendo todas elas Embrasamento total, o lã em todas as cadelas, o zack em todas as cadelas A tropa toda tá papando ela Tomou doce, fumou, um louca, tu desceu o bumbum Tomou doce, fumou, um louca, tu desceu, 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 desceu o bumbum Sabe o bumbum, desce o bumbum, sabe o bumbum Tomou doce, fumou, um louca, tu desceu o bumbum Tomou doce, fumou, um louca, tu desceu, 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 desceu o bumbum Desce o bumbum, só viu o bumbum, desce o bumbum, viu o bumbum Outros se fumam, um locado desceu o bumbum Eu não vivo de fama, minha única fama é ser monstro na cama Eu não vivo de fama, minha única fama é ser monstro na cama Eu não vivo de fama, minha única fama é ser monstro na cama Apelidado de monstrão, devorador de cadela Vou comendo todas elas Vou comendo todas elas Vou comendo todas elas Embrazamento total O lã em todas as cadelas, o zaco em todas as cadelas A tropa toda tá papando ela A tropa toda tá papando ela Tomou doce, fumou, um louca, tu desceu o bumbum Tomou doce, fumou, um louca, tu desceu o bumbum Sabe o bumbum, desce o bumbum Tomou doce, fumou, um louca, tu desceu o bumbum Tomou doce, fumou, um louca, tu desceu o bumbum Desce o bombom, sabe o bombom, desce o bombom, desce o bombom O doce fumou, um locador desce o bombom